Ela é de boa, acessível, fácil de usar. É a porta de entrada para você se viciar. Calma, calma, calma. Que não é o que você está pensando. Estou falando é dela, da caminhada. Caminhada, o começo de tudo. A porta de entrada desse vício saudável que é a corrida. Nesse vídeo vou te explicar como fazer bons treinos de caminhada e evoluir o processo para uma corrida natural, mais prazerosa e longe de dores ou lesões. Se esta for a sua primeira vez aqui no canal, quero te dar boas-vindas. Meu nome é André Ascar, sou profissional de Educação Física, treinador de corrida e fundador do método Corrida Perfeita. Aproveita esse intervalinho agora e já clica aqui embaixo da tela, no botão inscrever-se. Assim você segue o canal e ativando também o sininho, recebe as novidades em primeira mão. Tem vídeo novo toda semana por aqui, beleza? Então, vamos lá. Será que a caminhada é uma atividade física legal pra você? Te respondo, depende. É aquele velho princípio que eu sempre reforço. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Isso porque a caminhada é uma excelente atividade física que pode, sim, trazer todo tipo de benefício para a sua saúde, como emagrecer, ganhar força, resistência, equilíbrio, condicionamento cardiovascular e outras várias coisas. Só que é importante você levar em consideração que se trata de uma atividade leve. E o que é uma atividade leve? É uma atividade pouco intensa, onde haverá um gasto energético menor do que em outras atividades, como a corrida, o ciclismo. Então, se o seu objetivo for o emagrecimento, por exemplo, a caminhada tende a não ser tão eficiente em certas situações. Mas como eu disse, tudo depende de quem você é. Se você é alguém que está partindo do zero, a caminhada exigirá bastante do seu corpo e, claro, gastará bastante energia. Ou se você já foi um corredor e ficou parado por causa de uma lesão, a caminhada também pode ser uma ótima opção para retomar o condicionamento. Seja como for, uma coisa é fato. A caminhada é uma boa maneira de sair do sedentarismo e seguir naturalmente para a corrida. Isso porque é um esporte simples, de pouco impacto e fácil de encaixar na rotina. Ou seja, quem caminha começa a descobrir aos poucos os benefícios de fazer uma atividade física com regularidade. Mas aí você me pergunta, caminhada é só para iniciante? Com certeza não. Você pode fazer um treino de caminhada bastante intenso, inclusive. Na caminhada, você pode trabalhar por zonas de esforço, variando a frequência ou o aumento das passadas. É só ficar ligado que no final do vídeo vou passar um exemplo de treino interessante para você. Antes, observa aqui comigo essas duas formas de caminhar. Dá para perceber como o atleta da esquerda caminha mais firme, enquanto a da direita está totalmente relaxada? Qual dos dois está errado? Nenhum! O que acontece é que o camarada da esquerda está obtendo um aproveitamento energético melhor do exercício, trabalhando bem os braços, com o tronco firme, abdômen encaixado. Provavelmente ele terá um condicionamento melhor em menos tempo. Só que, mesmo caminhando relaxado como sujeito da direita, o corpo também gasta energia. Até mesmo em repouso, o corpo gasta energia. Então, se a intenção for ganhar condicionamento e emagrecer, é interessante trabalhar o corpo inteiro na caminhada, como o atleta da esquerda. Entendido? Quando for caminhar, é interessante observar a sua postura. Cabeça alinhada com a coluna para evitar dor no pescoço, ombros lá atrás, trabalhando as escápulas, braços acompanhando o balanço do movimento, com contovelos flexionados aproximadamente ali em 90 graus, abdômen contraído para sustentar as costas e pés alinhados com os joelhos, evitando que a passada cruze a frente do corpo. Postura ok? Agora é importante entender qual seria um padrão de movimento eficiente na caminhada. Olha só esse atleta caminhando. Repara aqui, mecanicamente, a caminhada sempre tem pelo menos um pé no chão, além de um duplo contato dos pés com o solo no momento de transição do passo. E isso é totalmente diferente da corrida, que tem uma fase aérea, sem contato com o solo, o que acaba promovendo muito mais impacto. Mas será que dá para manter o duplo contato com o solo e ganhar velocidade? Claro que sim! E esse esporte tem nome. Se chama Marcha Atlética. Dá uma olhada na mecânica do campeão brasileiro Caio Bonfim. Perceba como ele faz o movimento muito rápido, mas sempre com os dois pés no chão. De uma maneira geral, a Marcha Atlética é um tipo de caminhada mais ostensiva, que pode chegar a mais de 15 km por hora, sabia? Entendeu como não é uma questão de ser caminhada ou corrida, mas sim de padrões de movimentos diferentes? Você pode estar na esteira a 7 ou a 8 km por hora e pode estar tanto caminhando quanto correndo. Só vai depender da mecânica do seu movimento. Uma pergunta que eu ouço com frequência é como evoluir da caminhada para a corrida? Bom, vou chamar isso de transição, ok? Digo isso porque a Marcha Atlética é que seria a evolução da caminhada. Em termos de performance, a corrida tem outra mecânica e por isso é um outro esporte, tá bom? Mas vamos lá! Para fazer essa transição, você vai precisar trabalhar a flexibilidade do seu quadril para ampliar a passada. Você pode fazer isso com exercícios de fortalecimento de glúteos e também exercícios de mobilidade, como esses aqui do lado. Anota aí a melhor dica para quem quer sair da caminhada e começar a correr. Caminhe fazendo passos curtos e rápidos. Assim, você já ensina o corpo a pisar com os pés alinhados ao centro de gravidade e também aumentar a frequência de passos, a famosa cadência, para começar a correr e correr bem. Então, bora treinar essa caminhada? Vou fazer uma sugestão de treino intervalado, variando o estímulo para que você possa ter um ganho de condicionamento e até mesmo uma queima maior de gordura, beleza? A primeira coisa que você precisa saber é sobre as suas zonas de esforço. Uma zona de caminhada leve é aquela que você está totalmente confortável, conseguindo conversar normalmente. Uma zona de caminhada moderada é aquela que você consegue falar pouco e, assim, ofegante. Já uma zona de caminhada forte é aquela que você não consegue falar nada, no máximo em palavras isoladas. No caso, é provável que você atinja esse esforço correndo e não mais caminhando, beleza? Então, bora para o treino. Você só vai precisar de um relógio comum ou celular para marcar os minutos, o seu tempo de treino. Vamos medir a intensidade da caminhada pela quantidade de passos por minuto. Anota aí o treino. 5 minutinhos de caminhada leve, fazendo 60 a 70 passos por minuto. Depois, faça 8 ciclos de 1 por 2. 1 minuto de caminhada moderada, a 80 passos por minuto. Depois, 2 minutos de caminhada leve, a 65 passos por minuto. Repita isso 8 vezes. Depois, finalize o treino com mais 5 minutos de caminhada leve, igual no início, beleza? De uma maneira geral, quando você conseguir fazer 20 minutos de caminhada moderada forte, sem parar, já está apto a introduzir os conceitos da corrida. É só excluir o duplo contato do pé no solo e começar a apoiar os pés rapidamente no chão, em passos bem curtinhos. Nisso, você vai aumentar a frequência de passos, a famosa cadência. Troque então os intervalos de caminhada moderada por um trote leve de corrida, a 160 a 180 passos por minuto. A cada semana, você pode acrescentar em torno de 30 segundos a sua corrida. Outra ideia interessante é variar o tipo de terreno. Caminhe na grama, na areia, em trilhas. Se puder fazer isso descalço, melhor ainda para fortalecer os músculos dos seus pés. Se ficar fácil demais, comece a incluir escadas ou rampas. Essa é uma boa forma de ir trabalhando os glúteos durante o exercício. Lembrando que os glúteos são essenciais para sustentar todo o movimento da corrida, ok? Bom, o ideal para sair do sedentarismo é repetir esse treino ao menos 4 vezes por semana. Mas, para garantir o movimento correto, é interessante treinar também o equilíbrio e o fortalecimento do seu corpo. Aí que eu tenho a melhor dica para você. Sabia que você pode fazer os mesmos treinos de fortalecimento de corrida? Mesmo que você ainda esteja no nível de caminhada. Isso porque a caminhada exige esforço dos mesmos grupos musculares ativados na corrida. Então a dica é, vai lá nesse link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e acesse a versão grátis do Corrida Perfeita. Todos os ensinamentos e exercícios que você vai aprender ali, podem e devem ser aplicados à sua caminhada. Beleza? Fora a vantagem de já ir preparando o seu corpo e a sua mente para começar ou voltar a correr com qualidade. Longe de dores e lesões. Vai lá no link da descrição e acessa. Bora? Então, curtiu esse vídeo? Bora colocar tudo isso em prática? Só não sai daí sem deixar um like aqui embaixo, para a gente saber que esse conteúdo foi útil para você. Fique à vontade para comentar e mandar suas dúvidas também. No mais, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber alerta dos vídeos novos, ok? E vamos que vamos. Passo a passo, rumo à corrida perfeita. Valeu, um grande abraço e bons treinos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho